Muitos de vocês têm dois filhos e vocês vão na loja comprar, paga R$ 800 em um par de tênis e paga mais R$ 800 para o outro filho. Se você fizer isso daqui, você vai ganhar um par de tênis grátis. E eu já vou mostrar como que funciona. Espera um pouquinho, não acabou não. Só estou mostrando para você aqui, ó. Você sabe que a Mastercard tem um programa chamado Surpreenda Mastercard. Surpreenda Mastercard, compra um, leva o outro grátis. Eu já falei no canal esse assunto, mas vale a pena eu refazer essa informação, porque você pode, quem é novo talvez não saiba disso e acha que é só cartão black que pode fazer isso, tá? Só para concluir a viagem, você pode tanto escolher o voo, como eu fiz aqui tudo direto, como fazer um voo com escala de uma hora, duas horas, cinco horas. E o mesmo voo que eu estou fazendo aqui de São Paulo, acontece para o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Então vocês podem fazer o mesmo trecho de vocês, Recife também, tá? Recife, Panamá, Panamá e assim, todos vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Só depende da estratégia que você quer fazer, tá? Bem, Mastercard Surpreenda. Como que eu faço o cadastro? Você vai entrar no Não Tem Preço, então o site é surpreenda.nãotempreço.com.br, tá? Surpreendanãotempreço.com.br. Você vai fazer o cadastro e vai adicionar os seus cartões pela bandeira Mastercard. Quais cartões que aceitam aqui, Leandro? Aceita qualquer cartão de crédito. Cartão básico, cartão pré-pago, cartão de débito, cartão maestro, cartão gold, plátino, black, qualquer cartão. Cartão travel, qualquer cartão. Todos os cartões Mastercard, todos, sem exceção, cadastra aqui. Todos os bancos, todos os bancos, tá? Ah, Winter, todos os bancos, todos. Se eu tô falando que é todos os cartões Mastercard, é todos os bancos, tá? Esse programa não é do Banco X, é do programa Mastercard, tá? Então, o que você vai fazer? Olha que legal. Já até apareceu na imagem que eu queria falar pra vocês. Olha isso daqui. Ovo de Páscoa Havana. Compre um, leva outro. Olha que show de bola. Vamos clicar aqui na imagem pra você entender. Olha que beleza, né? Você vai escolher um produto igual ou similar, igual ou similar, e vai comprar o produto. Então, vamos escolher aqui, ó. Compre um, leva outro. E, tá vendo aqui, ó. Ele vai, a promoção é até de dezembro. Então, ele tá mostrando pra você aqui, ó, como que funcionaria essa promoção. Compre um, leva outro, ó, tá vendo? Olha lá, surpreenda e vamos fazer a nossa operação. Então, o que acontece? Apareceu esse ovo de Páscoa aqui, ó. 400 gramas, mas é o chocolate top. Quem gosta de coisa boa, isso aqui é coisa suculé. É um luxo de chocolate bom, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ovo de Páscoa Havana, chocolate ao leite, recheio, doce de leite. Olha que beleza. 134 reais. Esse é o preço mesmo. Você vai lá na loja, é esse preço. Tá? Só que você vai comprar esse daqui, ou escolher esse daqui, ó. Ó, 59 reais. Esse da Fini. Esse da Fini vem com recheio de morango pra criança. Esse daqui, chocolate meio amargo, recheio doce de leite também. Esse daqui é o leite com Flops. Eu gosto desse. Um luxo. Então imagina que eu vou comprar, eu já comprei, tá? Eu não sou boa, eu comprei dois. Você pode comprar quantos quiser na lixeira. Na lixeira não, na cestinha. Você pode pôr na cestinha quantos quiser. E cada cupom que você gerar, você ganha um de graça. Então vamos lá, ó. Adicionar no carrinho esse branquinho, tá? E vou pegar esse chocolate preto. Que é o chocolate meio amargo. Tem doce, tem tudo aqui, ó. Tá? Vamos pegar sempre o preço mais baixo ou igual. Então esse aqui é igual, eu vou pegar o mesmo. Só que também eu vou pegar esse com esse produto. Tá? Então eu vou colocar meu CPF aqui. E vai entrar no meu cadastro, que eu já tenho cadastro. Tá? Muito fácil. Então, ó. O que acontece? Na minha cestinha, já tá lá, ó. Tá vendo o preço, ó. Ó, o branco, o branco não tem preço, ó. E o preto, chocolate ao leite recheio. O chocolate negro, né? O chocolate negro ao leite. R$ 1,3490. Ou seja, eu comprei esse e ganhei o de cima. Aí você pode falar assim pra mim. Ah, Leandro, mas... Eles estão cobrando... Não, não. Se você for lá na loja, ô Maria Eusenir, você vai pagar R$ 134,00 numa caixinha dessa. Porque o ano passado eu fiz esse teste. Eu fui no Shopping Bourbon em São Paulo e fui lá na Havana. R$ 134,90. Aí acontece. Eu venho aqui e coloco o voucher. Eu vou lá no meu aplicativo e coloco o voucher que eu quero gerar. Aí esse voucher vai entrar aqui, ó. Deixa eu ver se ele não tá salvo, que eu já usei. Você vai validar o voucher. E aí vai prosseguir pra enviar os seus dados, resgatar e pagar. Você paga no cartão de crédito, tá? E aí vai chegar na sua casa esses dois chocolates aqui. Se você quiser pôr mais algum produto na cestinha, você pode colocar mais produto... Então, se vem aqui na cestinha, você pode ver, ó, tá vazio. Porque eu não dei continuidade. Se eu desse continuidade, ó, continuar comprando, eu posso adicionar de novo o chocolate ou outro produto. Por exemplo, eu quero dar um chocolate pro Edinho e vou dar um tênis da Aces. Para o Edinho, ó. O tênis que tá custando, olha os tênis, olha o preço. Olha o preço, Maria Alzenir, olha o preço desse tênis aqui, ó. Não é um luxo? Olha isso aqui. Olha isso daqui. Olha o preço. Tá vendo aí, ó? Olha o preço desse tênis. Esse que é lindo. Eu vou comprar esse tênis aqui, tá? Eu vou escolher o número do par. Tá vendo aqui, ó? Qual o tamanho? 40, 40... O meu número é 39. Do Edinho é 44. O Edinho tem um pé, uma chulapa gigante. O pé do Edinho é uma chulapa, 44. Então, você imagina o tamanho do Edinho, o que que vem por... Coitado. Eu nem falo nada. Que um pé 43, meu amigo. Você imagina que coadinho, 1,82m de altura. Você imagina o tamanho dessa criança, né? Olha lá. Já vou mostrar o voucher pra vocês. Aí, confirma, confirma. Você vai escolher um outro par de tênis, Maria. Tá vendo, ó? Eu escolhi um. Eu vou escolher o outro agora, tá vendo? Vou escolher esse azul bonito, ó. Olha que luxo. Também. Agora eu vou dar de presente um pro... Sei lá, pra minha mãe. 38. Olha lá, ó. Tá vendo? Pede minha mãe 38. Aí eu tenho lá, ó. Dois pares de tênis pelo preço de R$ 3,99. Às vezes, muitos de vocês têm dois filhos e vocês vão na loja comprar, paga R$ 800,00 num par de tênis e paga mais R$ 800,00 pro outro filho. Se você fizer isso daqui, você vai ganhar um par de tênis grátis. E eu já vou mostrar como que funciona. Pera um pouquinho, não acabou não. Só tô mostrando pra você aqui, ó. Então, olha o tamanho do pé do Edinho. 43. O meu é 39, né? Então, olha lá. Já comprei dois ovos de Páscoa e comprei dois par de tênis. Quero continuar comprando. Vamos comprar mais coisa. Então, vamos lá. Eu quero continuar comprando. Vou entrar aqui na cestinha e vou colocar que eu quero continuar comprando, ó. Aí, gente, tem perfume, tem Outback, tem tudo, ó. Loticiano, eu compro um produto e ganho outro. Mulheres, sei lá, ó. Dia das Mulheres, dia dos Homens, olha lá. Perfume, água de cheiro, óculos. Tem tudo que vocês imaginarem, ó. Tudo, 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 tudo que você precisar. Esse cardápio aqui é luxuoso, tá? Bem, Leandro, como que eu faço, então, pra poder emitir o voucher, tá? Vocês vão entrar aqui. Deixa eu só sair do meu login pra vocês poderem ver aqui, ó. Peraí que vocês vão ver direitinho. Eu não sei se o aplicativo vai mostrar pra vocês, tá? Ele tem aquele esquema de bloqueio de tela. Deixa eu ver se vai mostrar. Ah, vai bloquear, ó. A tela fica preta. Não vai deixar, né? Deixa eu ver. Não vai deixar. Você tem um aplicativo que chama Surpreenda. Ó meus pontos aí, ó. Tá vendo? Meus pontos, ó. Tá? Eu tenho 162 pontos. Cada produto você tira 10 pontos, tá? Então, você vai fazer o quê, ó. Você vai entrar aqui, ó, em carteira e ele vai mostrar em carteira. Deixa eu ver se vai mostrar agora. Não. Deixa eu ver histórico. Não. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir agora. É, pelo aplicativo ele bloqueia por segurança. Tá? Pelo aplicativo ele bloqueia. Deixa eu ver se agora vai. Não, bloqueia também. Esses são meus cartões cadastrados, ó. Você cadastra os cartões, tá? Você vai cadastrar os cartões. E aí, quando você for emitir o produto que você quer, você vai gerar um voucher. Esse voucher gera um cupom. Esse cupom você cadastra lá. É muito fácil. Quando você entrar no aplicativo, você vai ver essa imagem aqui, ó. E todas as operações, você faz aqui, ó. Todas as operações estão por aqui, ó. Tá? É muito fácil. Simples. Não paga nada. É seguro. Tem segurança da Mastercard. Vocês têm o cartão? Tem a segurança, né? Então, gente. É... Você pode fazer com a Latam. Tem passagem aérea. Tem... Tem um outback. Tem tênis pra toda a família, ó. Olha que maravilha. Olha isso aí, ó. Olha as promoções. Gente, é muito legal. Porque, como eu falei pra você, é... Você tem pizza. Você sabe pizza? Você comprou uma pizza e tal? Tem... Tem... Sabe aquele Zé... Zé da entrega? O Zé... Zé Delivery? O Zé Delivery tá aqui dentro. Sabe aquele... É... Comida? Restaurante? Restaurante? Não tem o Inter que você paga lá? 350 pra poder usar? Ó aqui, ó. Você vem aqui, ó. Restaurante. Ó que luxo. Restaurante de graça. 10 pontos. Você tira aqui 10 pontinhos. Esses pontos não é milha sua, não. É do Mastercard Surpreenda. É outra coisa. 10 pontos, gente. Você come um prato de graça. Aqui, ó. Olha aqui um salmão. Olha aqui que luxo. Gente, olha que maravilha. E o bom do Luiz sabe o que é? Ninguém sabe de nada. Na hora de chegar e só um pagar, você fala, surpreenda a Mastercard. E o bom do Luiz sabe o que é 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 que